Houve a construção de um grande edifício que pertence a Petros e que foi ocupado pela Petrobras. Em função de um número enorme de pessoas que vão trabalhar diariamente nesse edifício, a Prefeitura teve a clara noção do impacto que isso iria causar na Avenida Antônio Caso Magalhães, pelo número maior de automóveis que vão trafegar diariamente por essa avenida. Uma das avenidas mais movimentadas da cidade, que com o empreendimento desse porte, ela passa a ter um movimento ainda mais intenso. Então, a Prefeitura, para dar a autorização de instalação e funcionamento desse edifício, exigiu uma série de contrapartidas por parte da Petros, que é a proprietária desse edifício. Essas contrapartidas somadas significam investimentos da ordem de 35 milhões de reais. Investimentos que suportam todas as obras viárias que serão feitas na Antônio Caso Magalhães, como também investimentos que garantem a realização desta grande praça. Vai ser uma das maiores praças da cidade de Salvador, uma praça de quase 7 mil metros quadrados, aqui já apresentada em detalhes pela doutora Dani Schofield. Eu quero registrar que a nossa equipe da Transalvador trabalhou com inteligência, trabalhou com diversas avaliações, inclusive contratando uma consultoria especializada para examinar quais seriam as melhores alternativas de tráfego para a Avenida Antônio Caso Magalhães. Quem passa pela região do Iguatemi já sente como melhorou o trânsito nessa área da cidade, exatamente na mesma lógica do que nós vamos fazer na Antônio Caso Magalhães. Sendo que, no caso do Antônio Caso Magalhães, tem uma coisa importante, que é a implantação de duas novas passarelas e a complementação de uma terceira passarela. Isso vai dar muito mais fluidez, assim como a complementação dessa via interna, dessa via marginal, que vai ali do parque da cidade, que permitirá agora uma conexão direta com toda aquela área do Hotel Fiesta, que tem o Hotel Fiesta, o Centro de Convenções e também diversos edifícios comerciais e residenciais. Portanto, uma região muito movimentada. A gente sabe que, na situação atual, todo o tráfego vem pela principal, na Antônio Caso Magalhães, e depois, quando as pessoas quebram a direita para pegar a marginal já na altura do Fiesta, há uma retenção muito grande, porque você vem de um número maior de pistas e ali você tem uma redução. Agora, com a via marginal, as coisas vão ficar mais facilitadas, porque quem entrar já antes, na entrada do parque da cidade, vai poder, diretamente, de maneira contínua, seguir na via marginal. Foi feito todo um estudo semafórico e, como já dito aqui pelo doutor Fabrício, nós vamos ter, na Antônio Caso Magalhães, neste projeto, os semáforos inteligentes, que vão ser controlados à distância por uma central de monitoramento. Os agentes de trânsito, eles vão acompanhar o acúmulo das caixas e das vias para exatamente definir o momento em que o semáforo deve estar no vermelho para parar ou deve estar no verde para fazer o tráfego andar. Isso se integra a um sistema completo de semáforos inteligentes que está sendo implantado na cidade de Salvador exatamente nesse momento. Portanto, o que há de mais moderno hoje, em termos de tecnologia de trânsito, compõe e integra esse projeto que está sendo aqui hoje apresentado a vocês. A Praça Silvio Valente, ela vai ter equipamentos de alta qualidade para todas as idades, da criança ao idoso, a preocupação com a acessibilidade, portanto, que ela esteja também compatível para as pessoas com deficiência, e a gente tem certeza que vai ser um espaço de convivência para todos os moradores aqui da região. Eu queria abraçar e agradecer aos moradores, à associação e a todas as pessoas que ajudaram no debate, na discussão e na definição desse projeto, que foi feito em conjunto com os técnicos da Prefeitura. Hoje nós estamos aqui autorizando o início das obras, a partir do que nós vamos acompanhar a execução e, sobretudo, o cumprimento do cronograma dessas obras, exatamente para que elas possam acontecer dentro do prazo estabelecido. É bom chamar a atenção dos moradores, que no caso das intervenções viárias na Avenida Antônio Caso Magalhães, pode ser que elas tragam algum tipo de transtorno no período de execução da obra, como aconteceu também na região do Iguatemi, mas é um transtorno temporário, depois os ganhos são permanentes, mas a gente tem que conversar com a comunidade para que as pessoas se preparem para algum tipo de restrição durante esse período de execução da obra, só que, evidentemente, são restrições provisórias para garantir que a obra possa acontecer. Eu quero registrar também a presença do secretário de mobilidade, Fábio Mota, que com o Fabrício estudou todo esse projeto, dizer a importância que Silvio Pinheiro teve à frente da SUCOM para toda essa negociação junto com a Petros e mostrar que essa é uma forma que a gente encontra de resolver problemas públicos com recursos que necessariamente não são do município, esses recursos são da Petros, repito, 35 milhões de reais, quase, para trazer ganhos permanentes para a nossa cidade. Eu agradeço a todos, nós hoje iniciamos essa obra e, a partir desse momento, vamos acompanhar de perto a sua execução para garantir que, de fato, ela possa acontecer com toda a qualidade como vocês merecem. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado. 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 Obrigado.